Bom, boa tarde galera, como é que está vocês? Espero que bem. Estou precisando de um fone, fiz um pedido, vamos fazer um unboxing aqui para vocês, vamos ver como é que vai ficar. Estamos aqui no nosso cantinho, nossa guitarra está por ali, começando a fazer um sonzinho de novo, tirando as três aranhas dela, vamos fazer um unboxing aqui. Esse aqui vai ser só mesmo para a gente conhecer o produto, ele é um fone da Lenovo, ele é o LivePods GM2 Pro, é um fone que a galera está falando muito bem, está todo lacradinho, vamos abrir aqui e vou só abrir mesmo, mostrar o conteúdo, aí depois eu venho falando mais realmente como é que ele funciona. Bom, está aqui a caixinha dele já bem bonitinha, vamos lá aqui, de novo LivePods GM2 Pro, vamos ver como é que ele está aqui, a primeira vez que está abrindo, vamos ver o que vem aqui na caixinha. Vem aqui ó, aqui são as tampinhas do fone, são vários tamanhos, os PMG se não me engano, aqui tem um cabo para carregar, tipo C ó, que maravilha, então vai dar para a gente carregar nos carregadores normais, né, e aqui tem um fone, nossa embalagemzinha na caixinha aqui, vamos tirar o lacre, sozinho, e eles viram o fone aqui no Lenovo, tem um modelo dele aqui ó, você tem um iPad Plus, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir aqui, como é que ele abre aqui, isso ele abriu, abriu e já acendeu, a gente já veio com a carguinha, já abre muito facilmente, é só, a gente só, levantar ele aqui, a gente já levanta, a gente já vem praticamente carregado né, e aqui ele já tentando procurar o celular aqui para parear. Vou fazer os testes aqui, vou usar ele alguns dias, e depois eu vou falando aqui do que eu achei desse fone tá, já tá tentando fazer o paramento com o celular, mas eu vou ver, carregar ele aqui, bonitinho né, um ledzinho, e depois eu trago para vocês ver o que eu achei, a sensibilidade, a questão de grave de agudo, e a questão de duração também das baterias. Então valeu, precisando de dúvida, informática, material para comprar, suporte, pode contar com a gente aqui, a gente faz esse auxílio, com toda essa parte tecnológica tá, grande abraço, vou testar ele aqui, e depois volto com os, é, com as considerações, se vale a pena a gente comprar. Ah, só para complementar, veio o manual também tá, o manual é inglês, é, já estou usando o fone aqui, botei para carregar um pouquinho, mas a qualidade sonora tá me satisfazendo, os botões também respondem, bem tranquilo, o som é bem gostoso, não tem muito grave, mas aparentemente dá para curtir o som, nas caminhadas, nas pedaladas né, então o manual também tá aqui, em breve eu volto para fazer mais um review desse fone. Tchau. Tchau.